Lula, de 77 anos e personagem central da história do Brasil há pelo menos meio século, voltará ao poder após derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro. De engraxate a líder sindical, o petista volta ao poder. O ícone da esquerda brasileira e latino-americana venceu neste domingo, com 50,90% dos votos, o presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. E volta a assumir as rédeas do Brasil, após ter sido condenado e preso por corrupção, que muitos deram por certo o fim de sua vida política. Duas vezes presidente, entre 2013 e 2010, Lula deixou o poder com uma popularidade de quase 90% após uma gestão em que 30 milhões dos mais de 200 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Ganhou um enorme prestígio internacional como piloto do chamado milagre econômico do Brasil, impulsionado pelos altos preços das commodities. Foi condenado em 2017 a nove anos e meio de prisão pela aquisição de um apartamento triplex de uma construtora em troca de contratos públicos, embora sempre tenha defendido sua inocência. Ficou preso por 19 meses. Em março de 2021, recuperou seus direitos políticos com a anulação de sua sentença por irregularidades processuais. Nesse terceiro mandato, não poderá contar com a mesma situação dos outros dois, embora a economia de sinais de melhora com crescimento, menos inflação e mais emprego está longe da prosperidade dos anos 2000.